Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Lu e hoje eu vou mostrar pra vocês duas pessoas que vieram aqui no lugar que eu tô, que nasceram aqui em Pernambuco. Sabem quem eu sou? Tentem adivinhar. Sou o Verbolino Ferreiro da Silva, ou como apelido, Lampião. Furei o olho no cacto e fiquei caolho. É, essa é a minha história. Mais ou menos, não é bem a minha história. Sou Maria Bonita, sou uma cangaceira e comando um grupo, eu também. Lampião espetou o olho no cacto e tô brigando com a polícia. Ah, e se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho das notificações. Bom, é isso.